Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo de hoje, a gente tem expedições do Rato Branco Essa daqui é um pouquinho mais chatinha porque tem mecânica, o Rato Branco ele reflete danos, 100% dos danos que recebe e reduz 100% dos danos que recebe E aí tem dois jeitos de finalizar ele, o primeiro, jogar normal e daí pra fazer com que esses efeitos dele não aconteçam Ele precisa tomar dano dos seus aliados, tá ligado? Então você pode colocar os aliados dele pra baterem nele É uma espécie, uma forma boa aí de fazer com que você consiga vencer o combate E outra forma é através de dano empurrão, e aí através de dano empurrão seria que talvez matar ele por último Porque tem alguns ratos, por exemplo, o Rato Aloyvera, ele cura, tá ligado? Ele cura legal e como ele tem bastante vida, o Rato Branco Ele vai ficar curando bastante, então é um pouco chato pra matar ele de dano empurrão dessa forma Eu tô com os moleques de dano empurrão também pra tentar acelerar o jogo, mas vamos ver se isso aqui vai dar certo ou não Vamos descobrir em breve Vale dizer que o dano empurrão ele entra direto no boss, tá ligado? Então eu vim com alguns personagens pra deixar ele com fraqueza e empurrão também, como é com a Flip de Arca Que eu já usei em expedições antes, né? E é isso Além disso, você também vai ter a possibilidade de Fazer com que ele perca esse estado de refletir os danos e reduzir os danos Pra que isso aconteça, você vai ter que fazer com que ele receba danos dos seus aliados Então os mobs dessa sala da dungeon, eles também causam danos em área e aí se acertarem o Rato Branco em 3 vezes Ele perde essas coisas de refletir os danos em 100% e reduzir os danos em 100% Então outra dica sobre essa etapa é justamente através desse rato, o Shaq Rato Cada vez que ele começa o seu turno, ele causa um dano automaticamente Ele lança um feitiço que causa dano em volta dele Nessas casas que eu acabei de mostrar apontando ali Então se o Rato Branco estiver em qualquer uma dessas casas no início do turno dele Ele já vai ficar com um desses estados aí precisos Quer ver? Vou fazer isso aqui agora pra vocês verem funcionando Coloquei ali Não queria me puxar, mas então vou trocar de maré aqui E vou empurrar o Rato Branco pra lá E agora vocês vão ver no começo do turno desse rato, ele vai acertar ele aqui Rato Branco, Rato Branco Mas eu acho que ele não deu o golpe, mano Eu acho que teria que ter um aliado meu em volta do outro rato ali também, tá ligado? Porque eu acho que ele não deu a porcaria do golpe O golpe foi armado, meus amigos Mas eu acho que não rolou não Tem que ser desse jeito Tem que ter um aliado e um inimigo Cada vez mais chato essa droga Tô quase colocando elemento normal pra bater normal nesse porra aqui Vamos ver Já zerei o SPM do chat rato porque eu vou tentar fazer o esquema de novo Vou deixar o Branco preso aqui sem poder andar Bom, na teoria, né? Vamos ver se o capoeira aqui O Ed do Tekken 3 Não vai finalizar o bicho Mano, é muito louco esse rato que luta capoeira E ele é muito abuso aqui também, né? Porque os outros ratos, tipo, é um bagulho meio mitológico, assim, meio medieval E aí do nada tem um rato capoeirista no meio desses outros Todo completamente perdido no pagode Beleza, cheguei no corpo a corpo Eu espero que ele fique preso aqui, mano Desde que ele não marche nada Ele não vai andar Beleza, família Deu certo Agora esse aqui não vai andar Porque tá preso lá também E a gente vai ver se o golpe vai funcionar Até porque meu K-Flip Vai deixar a roleta ali do lado, talvez, mano Ou meu FECA mesmo Ou o próprio K-Flip, né? Vou dar um poder aqui E vou começar batendo mob também, mano Beleza Batendo mob X aqui E segue o baile O bagulho é tentar amontoar seus personagens Entre o rato branco e os aliados dele, tá ligado? Porque aí os ataques em área Na teoria, pelo menos, deveriam acertar A turma Mas ele não tá pegando nenhum estado Nenhuma hora, mano Será que tu faz alguma coisa errada? Tu faz alguma coisa errada? Eu acho que não, mas Começando a ter dúvidas Chegou a hora da verdade, mano O Shaq Rato Vai bater no meu ECA E vai acertar o rato branco também Aí, ó Agora entrou, tá vendo? Rato branco Entrou no estado Execução de Deutrangna, tá ligado? Deixa eu ver se aparece aqui De alguma coisa escrita Tá lá, ó Ele já não tá mais Reviando dano É isso? Acho que ele perdeu O reenvio de dano Só que ele ainda não tá apanhando Mas também não tá revidando Eu acho Deixa eu ver Tentar botar nele aqui Só pra ver se vai se revidar Tá revidando ainda Mas enfim Já contou uma das vezes, tá ligado? Em resumo é isso Eu vou me livrar do rato que cura Ele é chatinho Curando o bicho E atrasa o nosso jogo Toma Então na teoria No turno 4 Se você conseguir fazer com que o rato branco Fique grudado no Shaq Rato Nos 3 turnos A partir do turno 2, tá ligado? Você consegue já finalizar E deixar o rato branco Podendo receber danos normalmente Enquanto isso Vai finalizando o mob Aqui o lufão Já puxa esse rato Esse rato do meu glifo ali também Com o rekaflip e o steamer Eu vou posicionar o rato Shaq Aqui no corpo a corpo Do rato de Oblobson Aqui ó Tome Tive outro no glifo Já tomou o dano por conta do feka Beleza Vale dizer também que o rato que dá incurável É justamente o rato que a gente matou primeiro ali A Loivela A Loivela Ele cura e deixa incurável Então ele é chato, tá ligado? Vale focar ali primeiro Aqui firmeza, mano Na teoria o game tá pra funcionar ali Vamos ver agora na práticas Ó lá Acertou o camarada dele de novo, ó E aí ele perdeu um estado E entrou no outro agora, ó Rato branco Perde os efeitos do feitiço em guarda E sai do feitiço Execução de Arantan lá, tá ligado? Esse processo tem que se repetir três vezes Ah, já deu três aqui, ó Mas em algum outro momento Alguns dos outros ratos também acertou ele E eu não vi Mas agora o rato branco Já tá podendo receber danos Normalmente Além dos danos de empurrão Então todo mundo já pode bater no camarada aqui O que pra nós é o que a gente tava buscando Vamos dar marcha Tá vendo? Já não tá mais refletindo E tá apanhando Normal Agora é easy game E é isso, GG A dança é simples, mano O único rato mais chatinho ali É o Aloe Vera Porque ele cura, tá ligado? Nem é Aloe Vera o nome dele Mas eu acho mais engraçado E é só posicionar, mano Pra quem tem panda As expedições não Até agora acho que não tem dificuldade nenhuma Tendo panda Aliás, PVM no geral Tendo um panda, né, mano Só precisa de mais nada Digas de passagem Local grupo de terra que é o maior Vai acertar o mob inteiro E já vou mandar mais divertência também Apertar em área lá com isso aqui Belex E aí É É É O que é isso? O que é isso? O rato de capoeira deixa seus bichos em gravidade também Vamos saber O rato branco está com 11k de vida Ele já vai dar uma boa baixada aqui também agora Colocar o esquema Na verdade ele não está preso muito PA Qual que é o rato que está tirando PA também? É esse aqui O rato caolho Tira PA acumulável Está tirando bastante Peguei 6 AP o total Esse cara é meio chato Inclusive vai tomar o de uma piada aqui também Para eu me livrar dele logo Se for que eu já finalizo isso camarada em breve Olha o rato branco está batendo 1400 reais ele tomou O bicho é maluco Tá? Minha volta é maluca Ai não vi que tinha um bicho me prendendo Jogada do kamikaze para cima dele? Acho que vai ser legal Qual que é o kamikaze? Quando eu me empurro com a torre para cima do alvo E aí os dois batem nele Toma Rounds Nossa meu Hellboy 4k de vida nesse camaradinha Pô mas nunca eu tenho turno livre com o meu Yop Para poder bater no bicho também Poxa vida mano Beleza Consegui bater legal aqui agora Quanto de vida tem? 2,5 Nossa aquela hora eu achei que o gato com a olho ali ia de arrasta Ele ficou vivo ainda mano Safadinho Agora foi Beleza O rato branco foi com Deus E é easy game né mano Só falta agora você que está vendo o vídeo Deixar o like aí Se inscrever no canal E dar aquela moral E vamos ver também o que a gente vai ganhar nessa expedição né Já botei o rato branco Ele está com 700 de vida Tem que dar mais um golpinho Só para garantir Já foi também Beleza 8k de vida para esse Outro tem um pouco menos É isso É isso Cheio Vamos lá. Já tomo mais um belo dano nesse ratinho aqui. Chega o turno dele, já toma dano dos dois glímpicos e o próximo jogar é o Yop. Tá, beleza. Não morreu a torre. Tá valendo, tá bom? Vamos lá. O capoeirato já tomou mais um danaco. Vou deixar um desse aqui do lado do que lá. Puxar ele que eu canto para o glifo. Beleza. Olha, coloca um glifinho que te repete e bate ali também. É interessante. GG. Tá lá. Demorou o camo. 17 minutinhos. É um pouquinho mais demoradinho ali que a média, mas também nada muito absurdo. Vamos ver o que a gente vai ganhar de prêmio nessa brincadeira aqui, mano. Ó, 50 fichas e é só, mano. Porque aqui é o buraco, né? Falta uma expedição para a gente pegar as moedas, se eu não me engano. É isso, né? Exatamente, ó. A gente tem 650 fichas para pegar essa recompensa que é de patamar grande. São 700. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve. Valeu. Fui.